Agora vamos de música boa, é aí Cid Moreno Vem falar de amor, o Cid Moreno Vem se apaixonar, conta pra mim Me perdoa meu anjo É isso Cid Moreno Bonito cabelinho Vem descomplicar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta Não queria acordar você, muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machuco Digo o que não deveria dizer, é que outro morri de ciúme Sinto o cheiro de outro perfume, que não era o seu Nem tampouco o meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o disfarce que tá tudo bem O caço perco qualquer, até agora não beijei ninguém Pois a noite passou, não me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade, já são três da manhã Vem que até jurei, mas não segurei, resolvi te ligar Pelo tudo da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Vem outra chance aí pra gente Me desculpe ligar essa hora Eu não quero que me fale nada, somente me escuta Não queria acordar você, muitas vezes eu sei que fui chato E não meço algumas palavras que às vezes machuco Digo o que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme, sentindo o cheiro de outro perfume E não era o seu, nem tampouco o meu Já são três da manhã, tô aqui na boate mantendo o disfarce que tá tudo bem O caço perco qualquer, até agora não beijei ninguém Pois a noite passou, não me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã, sei que até jurei, mas não segurei, resolvi te ligar Pelo tudo da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente Dê outra chance aí pra gente Dê outra chance aí pra gente Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Amanda Tudo bem, dá um beijo Pronto Prazer tá aqui, viu? Prazer é todo nosso Ô, que maravilha, programa lindo, maravilhoso Sigmoreno agradece de coração tá aqui Mandar um abraço pro seu pai pela oportunidade, Nerivan Uma parceria com a gente também, com o Criashow Produções Com certeza, um abraço pro Criashow Produções, né Que só traz sucesso pra cá Maravilha, isso é bom demais, viu? Tá aqui É isso aí Fazendo essa festa linda é um prazer demais pra gente, viu? Prazer é nosso Deixa o seu telefone de contato É, 11 São Paulo, 8663-397 Falar com o Criashow Produções Ou com o seu pai também Pronto, é só ligar, os telefones estão aqui embaixo Ligar e te levar pra qualquer parte do Brasil Qualquer lugar a gente tá lá, fala de amor Seja onde for Aí sim Da mesma maneira, eu sou fã do Cid Moreno e do irmão dele também Ah é, Joguinho? Não canta, mas é um belo locutor Quem é o irmão? O Cid Moreira Ah, o Cid Moreira Comparação perfeita Que comparação boa, né? Exatamente Cid Moreira, tudo junto É isso aí, obrigada pela presença Volte sempre pra festa popular, tá bom? O dia que tiver um convite a gente vai estar aqui Feliz da vida, fazendo esse povo balançar Falando de amor Com certeza, com certeza Obrigadão, viu? E parabéns, tá bom? Vamos aplaudir É E aí E aí